A gente vai ver agora que uma decisão judicial em primeira instância garante à Prefeitura de Picos a realização de um concurso público de posse da sentença. O município já anunciou a data para a realização do certame. O concurso público para preenchimento de 574 vagas no quadro de pessoal da Prefeitura de Picos foi suspenso em junho do ano passado por determinação judicial. Na época, a alegação é de que haveria supostas ilegalidades, inclusive na licitação. Havia-se rumores de ilegalidade, até mesmo na realização da licitação, de alguns critérios. Fui procurado na ocasião pelo Ministério Público, dizia que tinha denúncias a respeito disso e que naquele momento a promotora recomendava a suspensão. Atendendo recomendação do Ministério Público, a Prefeitura suspendeu o certame e decidiu abrir outro processo licitatório para contratar uma nova empresa. Mas o Instituto Machado de Assis, vencedor da licitação na modalidade pregão presencial, ingressou com uma medida cautelar preparatória, pedindo a suspensão desse novo procedimento. Propôs ainda um mandado de segurança, pedindo a nulidade do decreto que havia suspendido o concurso. E agora, a Justiça decidiu se manifestar. A decisão é da juíza da segunda vara da Comarca de Picos, Conceição Gonçalves Portela. A sentença declara a nulidade do decreto número 68, de 24 de agosto de 2015, e assegura a realização de concurso público. E naquela ocasião, na hora que eu recebi o resultado, liguei para... A gente mandou um ofício para o Machado de Assis, e imediatamente ele nos respondia dizendo que vai realizar o concurso ainda nesse mês de maio. Quer realizar, nós estamos... Segunda-feira vai ser colocado no site do município, no site do Instituto, todo um cronograma de relação ao concurso, que está previsto para acontecer entre 15 e 30 de maio. Em sua decisão, a juiz alega que não foi assegurado ao Instituto Machado de Assis o direito ao contraditório e à ampla defesa, e que esses preceitos estão previstos na Constituição brasileira. É que o princípio do contraditório é inerente ao direito de defesa e decorrente da bilateralidade do processo. Quando uma parte alega alguma coisa, a outra também há de ser ouvida, dando-lhe oportunidade de resposta. E a empresa não teve nenhum procedimento, nem administrativo, que ela fizesse parte a princípio. Então, ela não teve esse direito de defesa.